Viu? Aqui é o espinhaço. O figo está ali. A gente vai comer logo um pedaço do figo assado daqui a pouco. Beleza? Acompanha aí que vai ter mais resultado no sinal aí. Viu? Qualquer coisa a gente vai atualizando. Beleza? Valeu. E aí galera, beleza? Galera, eu vou mostrar aqui meus acessórios aqui. Estou no mato hoje galera. Estou no mato para fazer aquela atividade que muita gente que me segue aí faz. Viu galera? Trouxe aqui uma faca para inaugurar. Hoje vou mostrar para vocês para que é feita essa faca aqui galera. Feita de facão corneto. Aquela faca que eu já mostrei para vocês. Bainha zona aqui de pendurada. Viu? Faquinha aqui de tirar couro. Eu vim aqui acompanhar os meninos aqui para fazer uma varrida aqui para vocês verem como é que funciona essa faca. Viu galera? Vou estar mostrando aí daqui a pouco para vocês. Viu? Aqui já estamos com as coisas tudo aqui ó. Os transportes. Os boróis aqui tudo. Vão subir na mata agora galera. Nós estamos no rancho aqui agora. Viu? É isso aí. Acompanha aí o que a gente vai continuar agora. Olha galera. Como é que está a varrida aqui feita aqui ó. Está feita ainda não. Só que o meu parceiro lá está com a minha faca lá fazendo a varrida. E eu vou limpando aqui ó. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que está esse mato aqui tombado de porco. Viu galera? Veja só por ali assim como é que está tombado de porco. Olha galera. Olha. Presta atenção aí ó. Olha assim vendo esse. Ele se mata aí ó. Olha galera. Aqui ó. Viu? A varrida vai para cá ó. Olha bem que a gente abriu um galho. Olha. Lembrando que esses porcos aqui galera. É. É controle viu. Controle de animal. Mostra aí a faca aí. Que costa de rancho. Olha galera. Isso aqui é um galho que vem para cá. Como eu ia falando. Isso aqui galera. Não é nada. Olha galera. Proibido não viu. Porque aqui. É. Tem muitas. Muitas. Trabalhador de roça na região aqui. E quando entra um bando de porco desse daqui. Acaba galera. Acaba mesmo. Então. A gente vem para controlar esses porcos aqui viu. Olha. Veja como é que está aqui ó. Aqui está o outro parceiro aqui. Veja só galera ali para dentro. Olha como é que está de porco. Ó. Se a gente. Se a gente fizer alguma coisa aqui galera. Porque esses porcos são muito bravos. Se a gente fizer alguma coisa aqui. Vou estar mostrando para vocês aí. Viu. Olha ó. O parceiro vai entrar mais um pouquinho para ali. Viu. Aí aqui já vai finalizar o. Coisa né senhor João. É. Vai finalizar o. A varrida. Olha galera. O finalzinho é bem ali ó. Porque chegou na pedra. Mas ó. O placacinho está tombado dos porcos lá ó. Ó. Vou mostrar para vocês bem aqui. É. O meu parceiro trabalhando aqui. Com a minha faca. Para vocês verem como. Esse tipo de. De faca aqui. É adequado para mato. Viu galera. Porque para abrir uma varrida dessa daqui. É. No meio do mato. Com ferramenta ruim. Dá certo. Não pessoal. Tem que ser ferramenta boa. Ó. Depois eu vou mostrar o. O final para vocês aqui também ó galera. Como aqui tem muito pau. A gente está querendo fazer o rancho aqui ó. Olha lá. Vai ó. Aqui ela tira ainda mais umas. Uns cem metros. Ou mais para frente. Viu. Aqui eu vou voltar para o finalzinho dela aqui. Para vocês verem galera. Agora galera. Como eu ia falando. Aí ó. Não sei se dá para vocês perceberem na imagem aí galera. Mas. Imagina. Um bando de porco. Desse daqui. Na roça. De um cidadão. Pobre né. Que tem. Tem. É. A roça pequena. Né. A família grande. Para dar de comer. Um bicho desde aqui chegar aqui. Vamos supor que desde aqui chegar na roça aí. Meu amigo. É. Se o dono não passar. Uma semana sem andar na roça. Pode ter certeza. E a roça vai. É perdida. Que ele. Destrói tudo mesmo. Ele acaba mesmo. Olha lá galera. Aqui. É onde nós deixamos o bocado das nossas coisas. Aí o meu parceiro aqui. Vai abrir a varrida. No rumo de bosque. Aqui no rumo de bosque. Também está muito bom. Olha lá galera. Está vendo a cantiga do facãozinho aí ó. Eu digo facão. Porque é feito de um facão corneto. Mas já é faca. Porque depois que a gente bota cabo. Vira faca. Está vendo o chinido. E está vendo o corte aí ó galera. Aí a ferramenta ó. Essas ferramentas que eu faço aí. Essas mudanças aí para vocês aí. É desse jeito. Eu já faço. Porque eu confio na ferramenta. Confio no facão sabe. Então tem outras. Tem outras marcas boas. Tem. Tem outras marcas boas. Mas eu gosto dessa marca. Por ser uma marca famosa. E também. Por ser uma marca. Que corta muito bem. Corta e mesmo. Ó. Você está vendo. Toda essa varridona aqui. Foi cortada apenas com ele. Aquele meu outro colega está lá. Naquele outro galho lá. Mas foi cortada apenas com ele. E ele está cortando demais. Pode ver aí ó. Você está vendo ó. Não cega. Ele custa cega ó. Ele só cega mais. Se você acertar em pedra. Com ele. De cortar muito o chão. Aí cega rápido. Mas se for só cortando mesmo. Essas ramagens aqui. Aqui corta bem demais ó. Está vendo aí ó. Aí aqui o segredo. De fazer a varrida aqui galera. É desse jeito aqui. A gente vai cortando as ramagens. É. Na frente. Com a ferramenta boa. E atrás vem. Os outros vem. É. Cortando os tocos. Ou varrendo. Limpando. Para a gente andar. A noite. Isso aqui a gente vai andar a noite. Sem ligar a luz. No escuro viu galera. Por isso que é desse jeito aqui ó. Aí a gente faz. Faz mais ou menos. Uns trezentos metros. Vai dar uns trezentos metros né. É. Faz mais ou menos. Uns trezentos metros aqui. Aí a noite a gente vai andar. Viu galera. A gente vai andar. É o porco que meter a cara aqui ó. A gente. Tem que abater mesmo aqui. Ou a gente abate. Ou então. O pessoal das roças aqui. Fica sem alimento. Porque ele destrói mesmo. Viu galera. É isso aí galera. Vou voltar a minha atividade aqui. Né. Porque para não deixar só os outros trabalhando. Também não é justo né. Vou pegar a minha mochila. Que eu deixei bem aqui. Olha ó. A bainha lá. Da faca ó. Viu. Onde é que tá. Vou pegar a minha mochila. Levar lá mais para frente. E voltar trabalhando também. Porque. Não é justo deixar só meus parceiros trabalhando. Enquanto eu gravo né. Vamos lá. É isso aí galera. Vamos aguardar aí. O próximo resultado aí. Né. E já tô. Lá para o final da caçada aí. Eu vou tá gravando aí. O passo a passo. Até no final da. Da caçada aí. Para tá mostrando para vocês. Viu galera. Se por acaso tiver muito conteúdo. Bom. Que não dá de postar num vídeo só. Aí eu faço uma. Uma resumida aí. Né. E mostro. O resumo ainda nesse. E aí. Se precisar. Fazer um outro vídeo. Mais detalhado. Eu faço. Um outro vídeo. Beleza. É isso aí. Vamos lá. Olha ó galera. Aqui já serviu ó. Caçada abençoada aqui ó. A gente já pegou dois porcos. É. Dois porcos. Tirei o cu ó. Só com ela ó. Pra ver. Pra quem quer respeitar. Se ela começa a perder o fio. A gente passa no. No próprio pelo do porco aí ó. Volta a cortar ainda ó. Aí ó. Levanta só para arriscar. Só arriscando aqui. Só para. A gente. Para pegar o sal. Aí a gente vai fazer o fogo aqui debaixo. A gente vai emolar. E vai fazer. Um defumador. Pra defumar essa carne. A gente vai jogar o sal. E defumar. Pra não estragar. A gente vai embora só amanhã. A gente vai embora. Vamos de casa. A gente vai morar mais perto. A gente vai embora. O sal. A gente vai embora. A gente vai ver o que dá de noite. Viu galera. Riscar bastante. Viu galera. Aqui ó. Aqui é pro sal pegar. Viu galera. Porque. Senão. A carne pode estragar. Não pode estragar. Não vai deixar a carne dessa estragar. Não. Porque é bom demais. Vou cortar ali. Viu. Aqui é o espinhaço. O frigo está ali A gente vai comer logo um pedaço do frigo assado Daqui a pouco Beleza? Acompanha aí que vai ter mais resultado no final aí Qualquer coisa a gente vai atualizando Beleza? Valeu Olha galera Já é 5,20 Viu? E a gente pegou mais um Viu? Ali é duas bandas de uma Aqui é duas bandas de outra E aqui é duas bandas de outra A gente já colocou aqui a lenha E ali que é para a fumaça Defumar essa carne Porque a gente vai embora só amanhã A mosca não pôs também Isso aqui é a sussura Os frigo Aqui ó Aqui na sacola também tem Coração, rim Não pode perder nada não Até os couro Eu tirei E O salguei para me levar para curtir Olha galera Eu aqui deixei ainda o Bocatózinho Eu não mostrei para vocês galera A gente Cuidando desses animais É porque tem muita gente que assiste o canal Que não tem costume de ver esse tipo de coisa E pode achar aí As imagens um pouco Um pouco forte Entendeu? Aí para evitar Alguns comentários negativos Aí eu não fiz essas A gravação Beleza galera? Para nós que tem costume Não, isso é normal Mas tem muita gente que não tem costume de ver Essas coisas Essas cenas fortes assim Eu considero assim forte para algumas pessoas E aí pode vir fazer algum comentário É ruim E eu não gosto muito Eu tento evitar Comentário negativo Beleza? Isso aí Agora a gente vai descansar Olha A galera aqui já está deitada A gente vai descansar Amanhã a gente vai levantar o acampamento E vai embora Beleza? Fizemos uma caçada Uma ótima caçada Beleza? É isso aí meus amigos Gostaram do vídeo? Dá aquele joinha Que é para fortalecer o canal Se inscreva caso você ainda não seja inscrito E ative o sininho de notificação Para você ser notificado Assim que eu postar vídeo novo Um forte abraço E aguardo vocês no próximo vídeo Valeu! E ative o sininho